Uma enfermeira foi parar na UTI depois de tentar ajudar uma mulher que estava sendo agredida. A delegada Azuenha está comigo aqui, vai trazer informação. Doutora Azuenha, boa tarde. Boa tarde. Bom, conta essa história pra gente, como é que se deu essa confusão com a enfermeira? Então, ontem pela manhã, a equipe de policiais da segunda DEAN, nós atendemos o esposo da enfermeira, a Leidiane, em que ele nos relatou que na noite de quinta-feira, a Leidiane estava passando de moto pela avenida, quando ela presenciou o agressor espancando a sua esposa com vários chutes, numa ação contundente muito forte. E eu quero, assim, frisar que esse histórico, essa narrativa, ela foi dada pela própria enfermeira. Foi juntada aos autos relatos, um áudio da própria enfermeira, em que ela repassou o outro seu esposo. E aí ela estacionou a sua moto na calçada e foi observar a ação. Quando ela percebeu que o filho da vítima desceu do carro e foi tentar socorrer a mãe, e que o agressor também foi agredir a criança, ela foi intervir, gritar com ele, para ele parar e cessar as agressões. Nesse momento, o agressor virou para a enfermeira e disse, Isso é briga de marido e mulher, você não deve se meter e eu vou agora te matar. Ele entrou dentro do carro e a enfermeira subiu em sua moto para tentar fugir desse agressor. E ele arrastou a enfermeira na moto por cerca de 15 metros. E chocou a moto dela, imprensou essa moto dela em um poste e tanto a moto quanto a enfermeira ficaram prensadas nesse poste. E isso foram os relatos tanto do esposo dela como os relatos da enfermeira. Embora a enfermeira não tenha prestado aqui na sede da segunda deia uma iniciativa formal, nós temos o áudio da enfermeira e o termo de depoimento do seu esposo, cujos relatos foram nesse sentido. De imediato, a Polícia Civil empreendeu diligências desde a manhã de hoje. Nós fizemos diligências até a madrugada de ontem. Reiniciamos as diligências às sete horas da manhã hoje. Estão todos identificados. Hoje o advogado, o agressor, entrou em contato com a Polícia Civil, agora por volta do meio-dia. Disse que tem interesse em apresentar essa vítima. Disse que a versão dela não condiz com o que a enfermeira falou. E que eles querem apresentar a versão dos fatos. Eu agendei um dia nessa semana para ouvir essa vítima de violência doméstica. Não podemos mencionar o dia que ela será ouvida. E ele também quer apresentar o agressor para a Polícia Civil aqui na segunda de ano. Doutora Zuen, só para a gente entender aqui. Esse homem que está aparecendo de barba, ele é o marido da enfermeira. Não, não. Esse aí é o agressor. É o agressor que agrediu a enfermeira. Agora, pelo que a senhora está dizendo, o advogado que entrou em contato com a senhora está querendo, digamos assim, proteger e tirar a culpa desse cara. É, ele quer apresentar uma versão. Mas o que eu quero colocar é o seguinte. A Leidiane, ela é uma das vítimas também de tentativa de feminicídio. A Polícia Civil da segunda de ano, a autoridade policial, capitulou as infrações penais como dupla tentativa de feminicídio em razão da condição mulher. Ficou nítido o ânimo da intenção do agente de matar, né? Ele olhou para a mulher com aquele requinte de mulher de intenção de matar porque ela interviu naquela situação. E assim, eu queria fazer um apelo aqui nesse momento para essa vítima de violência que é essa esposa do agressor. Eu queria que você percebesse que a Leidiane, ela está numa UTI em estado gravíssimo. Ela quebrou a bacia, ela fraturou o braço direito, ela fraturou a mandíbula, ela está com o rosto desfigurado e tudo isso porque ela foi defender você e seu filho. Então, assim, a Polícia Civil não está aqui para julgar, a Polícia Civil não está aqui para emitir opinião, mas repense o que você vai dizer aqui para a segunda de ano. Porque uma pessoa foi defender você e seu filho. Poderia ser você na UTI. Eu quero agradecer à delegada doutora Zuen, e isso que ela falou é muito importante. Eu prefiro também, delegada, acreditar que essa mulher não vai defender o companheiro diante de uma situação dessa. Ou seja, a mulher estaria sendo agredida, a enfermeira foi lá para evitar que a mulher fosse assassinada, talvez, e acabou sofrendo isso na UTI, no hospital. Tomara que a mulher desse suspeito de agressão não chegue lá contando que não estava apanhando. Porque protege o agressor hoje, amanhã ele te mata. Em relação à violência doméstica, é sempre assim. Protege o agressor, nega a história, vai lá, desmente a história, e depois o camarada vai lá e mata a mulher. É sempre assim no caso de violência doméstica. Doutora Zuen, muito obrigada. Vamos continuar acompanhando esse caso. Muito obrigado. Parabéns pelo posicionamento da senhora em relação à defesa a essa mulher também. Muito obrigado, viu? Estamos à disposição.